A relevância de um evento como esse está exatamente na possibilidade dos profissionais da área poderem conversar, poderem ver possibilidades, fornecedores, produtores, clientes e encontrar soluções que nos levem à melhoria da nossa sociedade. Nós, que trazemos a revolução dos fluidos isentos de óleo, nos permite exatamente mostrar para a sociedade a diferença de um ambiente fabril com um fluido não impactante para a saúde, não impactante ao meio ambiente e com isso conseguir mais produtividade. Essa é a nossa opção, mas tem várias opções para várias áreas, para vários processos e a gente poder conversar com isso é geradora de inovação, geradora de oportunidades. Por que não? Por que não conversar e construir um mundo muito melhor para a gente, que é essa fundamentalmente a razão do profissional?